Pesca dinâmica, pesca dinâmica, pesca dinâmica Então mais uma modalidade que você pode praticar aqui no Pantanal A famosa pesca da rodada Você pode usar várias iscas naturais Tuvira, sardinha, curimba, até mesmo miocu Você vai a um determinado ponto, normalmente poços Daí você alinha o barco nesse sentido O guia fica com o remo só endireitando E é uma pesca também de contato Vocês estão vendo que a ponta da vara ali está mexendo Porque está batendo o chumbinho no fundo Normalmente você pega peixe de couro, mas também pode entrar o dourado Ser munido é de uma vara rápida Carretilha com bastante linha E vai rodando Tem alguns peixes que pegam e carregam Outros eles vão mamando e depois entordam Daí é a hora de você fisgar Eu estou com duas carretilhas iguais As varas também Só mudam a marca Mas mesmo tamanho e quase a mesma librage Então aqui tem iscado um chimboré Um pedaço de chimboré Parece até uma tainha E aqui está com uma morenita ou tuvira Olha É o peixe Aqui o bicho Chimboré ou chimboré? Chimboré, raísca é chimboré Top Dicas Pesca Dinâmica Bom gente, esse aqui é o capim mole Ou o capim manteiga Que o chimboré come Chimboré eu não conheço esse peixe Ele quer pegar uma isca E ele falou para mim, eu não estava acreditando Então vamos ver se funciona Olha o que ele fez Ele pegou uma varinha Espetou nesse capim mole Agora o que você vai fazer? Vou pôr ela lá e vou chamar ele Então ele põe ali Diz que o peixe vem comer aqui Eu não acredito Mas todos os casos E daí você vai pegar o peixe com esse capim assim ou não? Está roendo Ah, está roendo Aí depois põe a varinha lá Olha, então vamos ver ali Espera um pouquinho Só quero ver um negócio Está roendo? Deixa eu ver se eu sinto Então você põe o capim na água E fica mexendo na água Não, não estou sentindo roi agora Agora eu senti Olha, estou sentindo vibração Olha o que faz na vara ali Olha lá Brincadeira Olha o que mexe Eu vou largar um pouco aqui Vou puxar aqui para mostrar para vocês Olha que roeu, gente Vamos fazer o seguinte Eu vou cortar essa pontinha aqui Para ver Esse é um rato, gente Parece um rato É uma capivara É uma capivara Vamos deixar retinho aqui Vocês estão vendo que está retinho Deixa eu pôr de novo lá Só para vocês verem a curiosidade Dessa altura, está bom? Está bom E daí você dá uns estalinhos com a mão também? Chamada Olha aqui Olha que interessante Vamos ver se ele vai roer Olha, está roendo, está roendo, está roendo Olha aqui Ele já roeu aqui Mais um pouquinho Segura Está roendo? Então tira lá para mostrar Olha só, gente Comeu tudo aqui Então agora ele tem outra varinha Pega o outro inteiro Oi? O outro inteiro Para ficar cevando Para deixar na água, né? Tem o inteiro Enquanto ele vai cevando Ele vai pôr lá Então ele pegou outra varinha curtinha Botou uma linha aqui Um chumbinho E um encastroado Um anzol Número seis, oito Tá? Então agora eu põe junto Não Eu vou colocar ela Ela quer começar a roer Se eu arrer é ela Que eu vou levantar essa daqui Ah Deve ter que pôr ali Então tá Olha ele vai Para falar rei Daí solta lá Olha, está aqui a varinha Ah, como isca está aqui, gente Olha O próprio talo O palmito do É o palmito desse capim Então vamos pôr lá Põe na reta da varinha Desce a metade da linha Aqui, agora sim Olha, então Agora está a isca E ele leva com tudo? Olha, olha que parte Pegou aqui Só quem não pesca Só quem não pesca Só quem não pesca Ele chama de chimboré Gente do céu Eu não acredito Olha, isso que tem que fazer Ergue Daí você vai recolhendo Abaixando a vara Ergue Parece que é bom, hein Primeiro peixe no dia É, acabou Barbado, né? Barbadão É, briga É isso que é o gostoso O material leva Esse curtíssimo Momento, ó É, bigodudo É, bigodudo Ó, um curtíssimo Momento Cara, vou te soltar Ó, você nunca deixe a linha menor do que a vara Quando estiver perto Senão você vai quebrar a vara Tá aqui o barbado Por isso que ele chama barbado Olha o bigodão dele Vai pra foto Foi que foi Acabei perdendo outro aqui Por isso que eu falei, né? Pescar com duas varas tem isso E a isca foi um pedaço de peixe morto Vamos por outra Aproveitar a rodada Ficando interessante Então essa é uma das pescarias preferidas do pessoal aqui A pesca de rodado Então pra você que ligou o televisor agora Nós estamos num dos locais mais lindos do planeta Terra E muito visitado por pescadores do Brasil e exterior Nós estamos aqui no Pantanal Olha quanta gente pescando Então o turismo da pesca gera muitas divisas Corumbá hoje, gente A atividade principal deles é o turismo E a segunda atividade é a mineração Então nós temos que olhar com mais carinho aí As nossas belezas naturais E também respeitar, gente Cada vez menos matar peixe E cada vez mais usar a atitude do pesca e solta Assim nós vamos perpetuar a pesca Os nossos filhos, netos, bisnetos Poderão pescar amanhã Então pense nisso, gente Não tem preço que pague Você está no local desse Você não vê uma poluição Não vê nada E tem muito peixe Olha aqui Olha mais um barbado Mais um Uma fisgada para confirmar É isso que tem que fazer Tem que fisgar Aquele outro estava com o Zão Souto Trouxe Nagata Aquele era um barbado japonês Olha que legal Mais um menino E tá aqui o bicho É o seu barbado Filhotão Só um close dele Para mostrar que é sadio Apesar das piranhas Terem comido um pouquinho do rado A característica do peixe Aqui do Pantanal Olha aqui A cauda do peixe Toda comida Tá aqui Vamos mandar para a vida Então Mergulho vital Um dos melhores locais Na minha opinião Para você pescar no mundo E aqui ainda Você não sofre, gente Você tem o conforto Das chalanas Várias empresas Que trabalham com chalana Em fevereiro Você pode praticar a pesca Mas só a pesca esportiva De novembro a fevereiro É só o ecoturismo Nessa época Você pode vir aqui Como não tem muito barco na água Não tem pressão de pesca Você consegue visualizar Vários animais Como onças Capivaras Jacaré Não precisa nem falar Você vem em tudo que é lugar Além disso Aqui tem a maior biodiversidade Em peixes Do planeta São 120 espécimes De peixes Vamos falar dos peixes mais esportivos O rei do rio O dourado O pacu O pintado A caixara O barbado Piau Piauçu Então uma variedade Muito grande Antes de você ir para outro país Conheça o Brasil Um dos locais Mais lindos Do planeta Vale a pena Você tem conforto Uma natureza exuberante E você vai poder pescar Grandes E várias espécimes De peixes Olha Acho que não é peixe Não é peixe Está aqui o bicho Está mais uma confirmada É enrosco Não é peixe É peixe Pensei que era enrosco Ou é um pau Não acho que é um pau Não está brigando Olha Na dúvida Fiz Peguei Pegamos uma linha Então Para você não forçar o equipamento Puxa Abaixa Esse é o certo Se fosse peixe Daí Quando você ergueu Daí você vai Capturando linha Ergue Captura linha Com a enrolada Não é peixe Mas já aproveitar E dar um top dica Para vocês Olha aqui Eu peguei Uma linha multifilamento Que está Deve ter um peixe Não tem? Olha uma vara Olha uma vara Pesquei uma vara Daqui A água É uma vara Uma vara boa Vou pescar com essa vara Depois É a segunda vara Que eu pesco Na minha vida Olha É vara nova É bicho bom Então agora Está dois a dois Dois para os peixes E dois para mim Eu perdi dois Ou melhor Agora está mais Que eu pesquei Um peixão Pesquei uma vara E uma cartilha famosa Grande Falei no início Do programa Gente Não precisa Você ter esse material Que nem eu pesquei Aqui Para esse tipo de pesca Não precisa Olha a diferença Material leve Isso aqui pesa Nossa É material bom Isso aqui é para pescar Jaú Piraíba Pirarara Então material leve Custo benefício Não é tão caro E você vai ter sucesso Na pescaria Vocês vão ver Tomara que entre um pintado grande Só para mostrar Que o material aguenta Vai Aqui é o bicho Falei que eu tinha fé No esquema Aqui cara Eu falo que sou bruxo Acho que é barbado Ó barbadão Olha o tamanho do monstro É a barbada Uma vara mais leve Tô com uma vara aqui De 25 libras Pegando esses bichos A altura da linha Maior que a vara Deixa ele cansar um pouquinho Não se entrega Essa é sadio Acho que esse caboclo Nunca levou uma ferrada na boca Vou dar uma dica para vocês Quando você vier aqui no Pantanal Eu tenho um local Um lugar bom para você Fisgar um barbado Sabe onde que é? É aqui ó Bem no canto da boca No canivete Essa é para vocês É de ponta grossa Bem no canivete do peixe O lugar é bom de fisgar Dificilmente ele escapa Aqui ó bicho Vamos pôr na água aqui Para nós mandar para a vida O maior barbado da pescaria Aí Valeu gente Top dicas pesca dinâmica Então vou mostrar o sistema O sistema que nós estamos pescando Chumbada de 10 a 20 gramas Ou até mais Dependendo do poço Ou da força d'água Como aqui é mais raso Não tem muita correnteza Essa chumbada deve ter Umas 15 gramas Coloca o chumbo Vou ensinar um nó bem fácil Para vocês O nó palomar Você dobra mais ou menos 30 a 40 centímetros Enfia no azon encasturado No girador Daí você vai chegar Mais na ponta aqui Com a linha dobrada Simplesmente vai dar o nó cego Da linha dobrada Como é fácil esse nó Só passa por dentro Dá uma pequena fechadinha Agora você vai colocar dentro do zero Que você fez ali na laçada E só ajustar gente Ajusta a ponta Está aqui Ele fica duplo Esse nó é muito indicado Para as linhas de multifilamento Corta de 3 a 5 milímetros Sempre deixa uma margem de segurança Então está aqui o sistema Sistema para pesca na rodada Encasturado, anzol Tem que usar o cabo de aço Porque as piranhas podem detonar Aqui você tem possibilidade De praticar diversas modalidades Ou tipos de pesca Você pode pescar essa pesca da rodada Com chumbo para tentar os peixes de couro Você pode pescar na rodada Sem chumbo Com chumbo leve Para tentar pegar o dourado Você pode pescar apoitado Aqui no meio Pode pescar apoitado nos camalotes Tentar pintado, pacu E para encerrar o programa de hoje Vamos mostrar agora Um pequeno trecho da pesca de pacus Nós vamos pescar apoitado Em cima dos camalotes Então ele entra com o barco Olha aqui E o barco fica preso É muito comum você ver isso aqui No Pantanal Você passa O pessoal está encostado Não amarra nada Só sobe em cima Olha aqui O Valdeci já colocou um pouco Da massa amarela Agora põe ela Deixa faltando um tantinho assim Põe três terços dessa massa vermelha Agora dá uma mexida bem Valdeci ensinando ele Misturar bem a amarela com a vermelha Vai jogando aos poucos Joga um pouco só para ela umedecer Esperar um pouquinho Depois nós vamos colocando mais água Sempre use a água do próprio pesqueiro Do próprio rio Olha aqui É mais uma utilidade O policate pega o bicho Você coloca a tua vara aqui no meio É uma espera Opa Ah menino É bom hein Esse é um cavalão Não deu nem tempo De dar o top dica Para vocês Pesca dinâmica Pesca dinâmica Tá aqui Ah ali vai lá para o camalote Vamos trabalhar com a vara embaixo Aqui Para ele não enroscar Bebe água a varinha Tá com sede? Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Botei uma massa grande aqui Ah danado Tá aqui o bicho Pera Olha lá Pegou o peixe lá Enquanto estou enroscado aqui O que pegou? Outro mandir Rei do mandir Estou preso aqui Espelho d'água Refletindo um céu azul Sentido sul Pra quem vem da capital Minha lagoa De mistérios Encantos Solto meu canto Pra saudar teu manancial Olha ali ele Não era tão grande não Tá lá Mas que briga você fez hein cara É pequeno Mas reforçado Você deu trabalho cara Você é pequenininho Pra você que fosse grandão Pescando com a massa Mergulho vital Me deu um banho Olha aqui Esse aqui é outro peixe Opa Aqui que pegou Que puxada bonita Ah piraputanga Apareceu com a massa Que legal É lindo esse peixe Esportivo Pega bem na escartivista alta Linda hein Foi pra vida Desclar dinâmica 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 Legenda Adriana Zanotto